Olá pessoal que acompanha nosso trabalho no Santa Cruz News, um abraço, faz tempo que a gente não bate papo através de vídeo né Eu estou gravando esse vídeo hoje para contar uma história, uma história que tem movimentado as redes sociais aqui em Santa Cruz Rio Pardo Ontem à noite o companheiro Dono de Oliveira, ele publicou aí uma notícia de uma ocorrência que foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz Rio Pardo Agora pela manhã eu passei na Central de Polícia Judiciária, conversei com investigadores, com delegados É claro que eles não querem falar, ninguém quis gravar entrevista, porque a ocorrência está sendo investigada, o fato está sendo investigado, então ninguém quis falar por enquanto Mas a gente conversa com o investigador, conversa com o delegado, vai numa sala, vai na outra e vai montando o quebra-cabeça A polícia está muito cautelosa nesse caso, a história é a seguinte, uma menina de 13 anos, moradora no bairro da estação Faz há dois meses, dois meses que a família está morando na cidade, ela ia indo para a escola ontem e disse que dois carros, um branco e um preto pararam ao lado dela Desceram aí dois, três homens, com capuz, com facas e disseram para ela entrar no carro, que era para ela entrar no carro, que senão ela ia morrer Ela saiu correndo, chegou até a escola onde ela estuda e pediu ajuda O pai e o tio foram até a central de polícia judiciária e registraram esse boletim de ocorrência A polícia está muito cautelosa, estranha um pouco o fato, porque ali é um bairro movimentado e ninguém viu nada Então tem apenas a versão da menina, a menina que ainda não foi ouvida pela polícia A polícia ainda vai ouvir a adolescente, porque o pai e o tio que foram registrar o boletim de ocorrência Então eu conversei com o pessoal e eu estou fazendo esse vídeo para dar uma acalmada nos pais A gente está vendo aí já um certo terrorismo nas redes sociais Pessoal dizendo que não vai deixar o filho ir na escola, pedindo para o tio buscar, para o pai buscar, para a avó buscar Calma pessoal, calma que não é assim Como eu disse, a polícia está investigando esse assunto E assim que tivermos mais novidades, assim que o caso for solucionado, a gente vai trazer informações A polícia descarta que tenha acontecido uma tentativa de sequestra? Claro que não Trabalha com todas as hipóteses, né? Mas, gravar sozinha aqui é dor Não, Vitor, cadê você, Vitor? Mas, a menina pode ter se assustado, parou o carro lá dela, se assustou A menina pode estar inventando essa história? Não é descartado, a polícia trabalha com todas as hipóteses É, como eu disse, é um lugar movimentado e não tem testemunhas E é estranho, né? Um carro com duas ou três pessoas parar ao lado de uma menina de 13 anos e não conseguir pegar a menina Mas, como eu disse, a menina também pode estar falando a verdade e pode ter acontecido tudo isso Então, a polícia está investigando, mas pede para que a população tenha calma Sem terrorismo, sem ficar assustando as pessoas, tá bom? Por isso que eu estou gravando esse vídeo E assim que a gente tiver mais novidades, a gente vai trazer a informação aqui no nosso www.santacruznews.com.br Que completa 10 anos nesse mês de setembro, né? O primeiro e mais completo site de notícias de Santa Cruz de Oparto Fale o que quiser, mas disso ninguém tira da gente, tá bom? Então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto Eu estou diariamente na central de polícia judiciária E assim que tiver novidade, a gente traz notícias aí Sobre essa tentativa de sequestro que aconteceu ontem lá no barco da estação Pessoal, calma, sem terrorismo, sem pânico Vamos deixar a polícia investigar e solucionar esse caso Valeu galera, um abraço!